A paz de Deus, meus caros irmãos e amigos, e a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz. Meu nome é Isaías, sou, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil, este trabalho de amor e resgate. Meus queridos irmãos, hoje eu venho anunciar para os irmãos que mais um estado está junto conosco, trabalhando nesta obra de amor e resgate. A cidade de Picos, no estado do Piauí, onde atende o nosso querido e amado ancião, irmão Josias, o cooperador oficial, irmão Franklin, e o nosso diácono, nosso querido e amado irmão Jonas. Junto com a tua irmandade, vieram junto de nós. Eles eram da Congregação Cristã Apostólica, na verdade, CCA. E agora uniu junto conosco na nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Esse servo de Deus foi acolhido juntamente aos estados que trabalha com a Comunidade Cristã no Brasil, toda sem fins lucrativos, sem remuneração. Vou falar para os irmãos aqui, onde está na minha agenda, marcado. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e agora também o Piauí. O Senhor tem abençoado os países, Bélgica, Inglaterra, também o país do Portugal, e um ponto, uma fagulha, na Espanha. Portugal passa de 300 crente, servindo ao Senhor, juntamente ao nosso ancião, irmão Gilberto, e os seus conservos, irmão Jacinto, e também nosso querido irmão Manuel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto